Esse é o açude Caldeirão, a terceira maravilha do estado do Piauí. Localizado na zona rural de Piripiri, foi construído na década de 30 pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca para melhorar o abastecimento de água, subsidiar a irrigação agrícola e a criação de peixes, com a capacidade máxima de 54 milhões de metros cúbicos de água. Desde a sua construção, o açude vem sofrendo inúmeros abalos em sua estrutura física. Com a aproximação do período de chuvas, o nível das águas do açude aumenta e, consequentemente, o risco de rompimentos em sua estrutura é uma ameaça constante aos moradores. Em outubro deste ano, foi iniciada uma reforma completa, que irá garantir maior segurança a todos. Nós estamos fazendo a primeira etapa, que é o enrocamento da parede. Onde dará uma total segurança no maciço, que é o processo exatamente de arrumação de pedras ou pedras jogadas, onde evitará exatamente a erosão que estava havendo no maciço anteriormente. Hoje, quem está vendo, nós já estamos com mais de 50% do processo realizado e a sociedade de Piripiri poderá ficar tranquila, que nesse inverno nós daremos segurança total à nossa barragem. As águas do caldeirão também são utilizadas para a irrigação de milho, feijão e melancia e na criação de peixes. A gente chega a produzir de 9 a 10 milhões de alevinos dessas oito espécies anualmente. Essa produção vai para onde? Essa produção é distribuída em açudes públicos, no estado do Piauí inteiro, e é também vendida para particulares, para agricultores particulares.